Empresários catarinenses na mira da polícia, hein? A operação é contra a sonegação fiscal. A gente adiantou esse caso aqui ontem e vamos a fundo, porque tem lavagem de dinheiro rodando a solto. Fabiane Pazza. A operação da Polícia Civil, com participação do Ministério Público IGP e também da Secretaria Estadual da Fazenda, cumpre 10 mandados de busca e apreensão na Grande Florianópolis. A investigação apura crimes de sonegação fiscal e também lavagem de dinheiro por parte de uma organização criminosa que seria liderada por um empresário do ramo imobiliário e de vestuário aqui da região. Além das buscas e apreensões, uma das medidas desta manhã foi a tomada de arresto de um prédio localizado no centro da cidade. Essa ação foi para garantir o pagamento de uma dívida para o Estado estimada em R$ 43 milhões, referentes ao não recolhimento do ICMS. A investigação também apura crimes de fraudes em licitações com órgãos públicos. Uma investigação complexa e que envolve pelo menos três órgãos públicos, além da polícia e que só vai ter detalhes divulgados com o final do inquérito policial.